Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem, eu sou o Diblizinho do seu programa de novidades da Blizzetempt. E galera, muitas novidades da Blizzas nos últimos dias. A Blizzas divulgou as primeiras informações sobre Diablo 4 em 2020, inclusive algumas mudanças da interface e um novo tipo de inimigo. E também World of Warcraft clássico vai ganhar um token. Os jogadores vão poder pagar a mensalidade com gold e também vão poder comprar gold com dinheiro real. Mas calma, porque isso não vai impactar a experiência de ninguém que estiver jogando World of Warcraft clássico. Então por isso hoje, vamos falar sobre as novidades da Blizzetempt. Mas galera, antes de continuar, eu tenho que falar sobre um dos parceiros mais importantes aqui do canal, que é o Noping. O Noping é um programa que trabalha exclusivamente para deixar os seus jogos muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele diminui a latência, o MS, os seus jogos. Você vai jogar muito mais rápido e nunca mais vai ter problema no PvE e no PvP. E nessa parceria do Codex Noping, vocês podem testar o Noping gratuitamente, sem pagar nada durante 7 dias. E se gostarem, podem pagar 20% a menos. E galera, sempre que vocês usam o Noping, vocês me ajudam pra caramba aqui no canal. O que você tem que fazer, aqui embaixo vai estar um link, basta clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LORDEMESS. Só isso galera. Pra começar galera, vamos falar sobre as novidades de Diablo 4. A Blizzet, ela soltou um blog, um post no fórum oficial, que é a atualização trimestral do desenvolvimento Diablo 4. De 3 em 3 meses, eles vão soltar um blog, vão soltar uma nota, falando sobre como está a produção do jogo. Quem dera a Blizzet, fizesse isso com outros jogos, né Blizzet? Que a gente está quase 6 meses sem notícias do World of Warcraft. Mas tudo bem. O que ele fala nesse post? São vários assuntos, são várias novidades que eles estão preparando pro World of Diablo 4. Já estou com o World of Warcraft aqui na cabeça. Mas vamos lá. A primeira coisa que eles queriam dizer, queriam deixar claro pros jogadores, é que eles estão escutando o feedback. Depois que o Diablo 4, ele foi mostrado lá na Blizzcon, eles pegaram as informações, pegaram o feedback, as impressões de jogadores que estiveram na Blizzcon, pra fazer algum tipo de mudança. E quais foram essas mudanças? Primeira mudança que eles anunciaram, é sobre o inventário. Porque uma das reclamações que os jogadores tiveram, é que o inventário estava muito confuso, estava difícil de você visualizar. Ele estava confuso ao mesmo tempo, não dava pra você entender direito qual que eram os itens diferentes, os itens estavam muito parecidos. Então o que eles estão fazendo? Primeira mudança. Todos os itens agora vão ocupar a mesma quantidade de desloque. Porque antigamente, no Diablo tinha aquela coisa, ah, uma espada pegava quatro espaços, ah, mas se fosse um emo pegava só dois, aí pegava dois pro lado, aí se fosse uma calça pegava dois pra baixo. Isso daí estava confundido de jogadores, agora não. Todos vão ocupar o mesmo número de espaços, o mesmo número de desloques, dentro do seu inventário. Além disso, eles estão refazendo todos os ícones dos itens, pra ficar mais fácil de você descobrir quais são os itens diferentes que você tem no seu inventário. Então eles vão usar um ícone 3D do próprio gear que você estiver usando. Além disso, uma outra mudança que eles vão deixar os jogadores fazerem, é poder bindar todas as habilidades do jogo. Codex, o que é bindar? Bind, galera, é quando você pode mudar quais são as teclas que você usa a sua habilidade. Então, pra dar um exemplo, no World of Warcraft, quando você aperta o espaço, você pula. O bindar seria você mudar. Em vez de você pular quando apertar o espaço, você vai pular quando apertar o Enter. E aí no espaço, você coloca o seu ataque principal. Então, bindar é você poder mudar aonde, qual a tecla, qual o botão do mouse funciona a sua habilidade como você quiser. Isso é chamado de bind, keybind ou bindar. Codex também é cultura nerd. Inclusive, as habilidades do mouse. Porque normalmente, o botão esquerdo do mouse é a habilidade básica do seu personagem. Só que os jogadores estavam reclamando que queriam mudar isso. Então, em vez dela mudar e colocar outro botão, ela vai deixar que você escolha. Você quer que a sua habilidade básica seja no espaço? Pode ser. Você quer que a sua habilidade básica seja no botão direito? Pode. Você quer que a habilidade básica seja no botão de você pular com o mouse? Pode ser. Você escolhe qual que você vai querer colocar. A escolha é totalmente do jogador. Outra mudança que eles também vão fazer é sobre as barras de vida e habilidade. Por quê? No console, tradicionalmente, a barra vai pra esquerda. Já no PC, a barra fica no meio. Os jogadores de PC vão poder escolher se eles querem que aquela barra com a vida e com as habilidades fique no centro ou também vai pra esquerda, como é no console. Porque eles perceberam, os jogadores de console, como eles ficam mais afastados, eles conseguem ver a tela inteira. Então, não atrapalha tanto. Agora, os jogadores de PC, como eles estão mais perto, quando você coloca mais pra esquerda, o jogador tem que virar pra baixo e ele perde tempo. Quando pra baixo, é mais rápido. É questão de segundos. Mas esse é um tipo de análise que as empresas fazem há muito tempo. Mas então, o jogador vai poder escolher o que ele acha melhor, o que ele prefere. Outra coisa que eles mostraram também pra gente é como é que vai ser a interface co-op. Porque Diablo 4 vai ser muito importante a experiência de você jogar com outros jogadores, com outras pessoas. Então, e além disso, vai ter uma tela de co-op pra você trocar itens, pra você ver os talentos dos seus amigos. Então, eles mostraram como é que vai ficar essa tela. E pra terminar, eles mostraram um dos novos famílias de inimigos do Diablo 4, que são os canibais. Codex, o que é família de inimigos? No Diablo 4, o que eles vão fazer? Eles vão dividir os inimigos em famílias e tipos. Pra quê? Pra que fique mais fácil você identificar qual é o inimigo e qual o tipo de inimigo que você vai estar enfrentando. Então, você vai ter a família dos canibais e dentro da família dos canibais vai ter vários tipos de diferentes canibais. Você vai poder ter a família dragão e dentro da família dragão vai ter vários tipos de dragões diferentes. Vai poder ter a família de esqueletos, a família de zumbis, e aí vai ter o zumbi grandão que range DPS ou o zumbi pequenininho que dá espadada. Deu pra saber como é que vai funcionar? Então, pra dar um exemplo, você vai ter a família do canibal e você vai ter o tipo de canibal bruiser. O que é o bruiser? É aquele canibal que tem muito HP, ele bate a ataque corpo a corpo no inimigo e ele tem muita vida. Já se for da família canibal, mas for do tipo mágico, range DPS, eles não deram esse exemplo, eles só deram do bruiser, mas vou só dar um exemplo pra vocês. Range DPS quer dizer que é um canibal que fica à distância tacando magia, tacando arco, tacando arco não, tacando a flecha do jogador. Isso é que, isso serve pra ajudar a eles quando estiverem fazendo o jogo que fica mais organizado, mas pro próprio jogador, porque eles podem colocar não, vai ter uma magia aqui que dá dano extra só em Andéia de morto-vivo. Então, só da família morto-vivo. Essas, e pra completar, eles também colocaram um videozinho mostrando como é que são esses canibais. mas na verdade, na verdade, esse videozinho são, os canibais são os modelos 3D, os inimigos parados. É um video que é parado, assim, é parado só que você fica olhando. Mas é um video do Diablo 4, uma novidade, pelo menos, a Blizzard em Diablo 4, ela tá em, pelo menos, em sintonia com o jogador, trazendo de 3 em 3 meses, fazendo uma atualização do que os jogadores vão encontrar, e 3 em 3 meses, eles trazem, pelo menos, novidades dos jogadores. Não seria legal se eles fizessem a mesma coisa com a nova expansão de World of Warcraft? Que no mínimo de 3 em 3 meses, eles trouxessem alguma informação? Porque a gente espera que faltem 8 meses, a gente não sabe nada da expansão, a gente vai estar daqui a 8 meses. Assustador e preocupante. Mas já que estamos falando de World of Warcraft, vamos para o segundo assunto do dia, que é o mais complexo, que eu tenho certeza, que quando o pessoal lê o título, já ficou revoltado, já ficou nervoso, mas calma, porque isso não vai impactar nada o seu jogo. O que a Blizz anunciou? De que ela está lançando o World Token para o World of Warcraft clássico. Que, na verdade, esse World Token, ele tá sendo chamado de World of Warcraft Time Badge. E o que é o World of Warcraft Time Badge? Os jogadores, eles vão poder comprar com gold, na casa do leilão, esse Badge, esse selo, que vai pagar um mês de jogo para eles. Então, os jogadores vão poder pagar a sua mensalidade com gold dentro do World of Warcraft, e para comprar esse Badge, o jogador compra com dinheiro real. Então, resumindo, é exatamente igual ao World Token, em que o jogador, ele compra por dinheiro real, para depois vender por gold dentro do jogo. o jogador vai poder comprar gold em World of Warcraft por dinheiro real. Mas, e aí que tá a pegadinha do malandro, isso só vai funcionar no World of Warcraft clássico na China. E, galera, sabe quem pediu isso? Os jogadores. O que que tava acontecendo? Os jogadores, que tão jogando o clássico lá na China, eles estavam comprando gold de maneiras ilícitas dos gold farmers. e eles estavam pedindo pra blizzard, crie uma maneira pra eu poder comprar gold de você. Eu não quero dar dinheiro pra esses gold farmers que eu quero dar dinheiro pra você. Então, crie o World Token, crie o World Token, porque eu quero pagar mensalidade com gold, e ao mesmo tempo, o outro jogador pedia, eu quero comprar gold. E é isso que a blizzard tá fazendo. Galera, eu sei que nesse momento, muita gente deve tá ficando revoltado, ah, pera aí, mas isso estraga a experiência totalmente do clássico. O clássico é grind, o clássico é pra ter dificuldade, o clássico é pro jogador ralar pra conseguir gold. Eu sei, mas isso é o jogador ocidental. Isso é o americano, europeu, brasileiro. O chinês, ele não tá nem aí se você comprou o gold com dinheiro em real. Ele não tá nem aí se você tá vendendo gold. Ele quer o gold. A cultura chinesa do videogames, do World of Warcraft, é uma cultura que aceita totalmente pay to win, mas principalmente aceita você comprar itens com dinheiro real, aceita você comprar gold com dinheiro real, mesmo que seja o clássico. É normal na cultura deles, eles aceitam. E é por isso que a blizzard está dando, porque ela sabe que lá não vai dar problema, lá não vai dar treta, lá os jogadores não vão reclamar, pelo contrário, os jogadores vão gostar. Então o que a blizzard está fazendo, basicamente, ela vai ganhar mais dinheiro, porque quando você compra o token, você paga mais que o valor normal da mensalidade e também vai agradar a comunidade chinesa do World of Warcraft clássico. Então o que ela está fazendo é certíssimo. Ela está dando, ela está conseguindo analisar que cada mercado é diferente, cada mercado tem os seus conceitos, tem a sua maneira de jogar e está dando o que aquele mercado gosta, o que aquele mercado quer para o seu jogo. É assim que ela tem que fazer. Ela não tem que impor ah não, mas porque o jogador europeu, americano, não gosta do token, não gosta de comprar por dinheiro real, então a gente não vai colocar no jogador chinês. Não! São públicos diferentes, são mercados diferentes e são até o World of Warcraft diferentes, porque o jogo é diferente. Eles têm que mudar muita coisa para passar pela censura chinesa. Então, dá o que os jogadores querem que é o melhor para a empresa e é o melhor para o próprio jogador. Esse é o tipo de mudança que não afeta ninguém. Esse é o tipo de mudança que o jogador quer, que o jogador pede e que é melhor para todo mundo que está jogando. Então, galera, essas foram as novidades da Blizzard Entertainment essa semana. E, galera, só faltou o mais importante, a opinião de vocês. Mas vocês, o que acharam das novidades dessa semana da Blizzard Entertainment? Vocês gostaram das novidades do Diablo 4? Vocês gostaram das mudanças da interface? Vocês gostaram das mudanças que eles estão fazendo? Vocês gostaram dos novos vilões, dos novos monstros que eles mostraram? Vocês gostaram que a equipe do Diablo 4 está sempre conversando com a comunidade de 3 em 3 meses, no mínimo, ela está mostrando como é que está o desenvolvimento do jogo? Vocês acham que isso é bom para o jogo? Vocês acham que isso não tem nada a ver? E vocês gostariam que outras equipes da Blizzard tivessem a mesma coisa, tivessem mostrando o tempo todo o que a gente pode esperar, o que eles estão preparando para a gente nos próximos meses em relação àquele jogo? Vocês acham que eles deveriam fazer isso? Ou vocês acham que não tem nada a ver que o jogador não tem que se preocupar com isso? O jogador só tem que jogar e não pode reclamar de nada, não tem que saber o que vai acontecer. E o que vocês acharam do lançamento do World of Warcraft clássico lá na China? Vocês concordam com a cabeça? Ela tinha que lançar para os jogadores? Está a um pedido ou acho que ela não tinha que lançar porque isso vai contra a experiência do clássico, vai atrapalhar os jogadores se não tem nada a ver com o clássico? Vocês gostariam que ela lançasse o World of Warcraft aqui nos servidores norte-americanos e brasileiros? Vocês gostariam que ela lançasse se vocês não gostariam vocês acham que isso ia acabar com a experiência do clássico para os jogadores como o Tolkien. Deixa que comentar que vocês estão aqui embaixo e não esqueçam para o assunto. Codex, muito obrigado por assistir. Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$2,00 R$2,00 você assina, ajuda o Codex e ganha muitas recompensas jogando com a gente? É, agora você pode. Para participar é muito fácil, é só entrar no link. E agora, atendendo a pedidos, a gente criou uma assinatura nacional que você paga em reais. Entra no link www.padrim.com.br barra Lord1S Lá você vai ver vários planos R$2,00, R$4,00, R$10,00 todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ganha recompensas. Você pode ter esse nome nisso de todos os vídeos do Codex. Você pode ganhar um ranking especial na guilda do Codex com vantagens para os jogadores. Vocês podem ter uma sala com o seu nome no TS do Codex. Ainda podem participar de uma live com a gente ou escolher um jogo para a gente jogar ao vivo qualquer jogo. Tudo isso, mais importante, vocês vão estar ajudando a gente a continuar a fazer vídeos, trazer novidades, informações, guias, tudo sobre World of Warcraft, World of Warcraft Legion e todos os jogos da Blizzard. Então, não perca tempo, entra no link, escolhe do plano e ganhe as suas recompensas. Muito obrigado quem já ajuda, muito obrigado quem vai ajudar. www.padrim.com.br barra Lorde Moedas. O link está aqui na descrição. For Azeroth!